Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 73 Bettina consegue fugir de Belisario e Amanda a socorre. Erika comenta com Lourdes sua desconfiança com Elias. Thales faz uma nova chantagem com Lídia. Nissete revela a Bettina que ela é irmã de Álvaro. Bettina decide reclamar seu direito à herança de seu pai. Lourdes aconselha Danilo sobre Thelma. Belisario confessa a Penha que precisa fugir. Januário e Oliveira procuram Lourdes. Álvaro intimida Belisario. Davi acompanha Bettina à delegacia e a enfermeira denuncia Belisario para Miriam. Dauto alerta Belisario. Álvaro faz uma proposta a Belisario. Lídia comenta com Raul sobre a situação financeira de Vitória. Erika confronta Raul ao vê-lo com Vitória. Lídia e Vitória se ajudam. Lídia registra a extorsão de Thales. Bettina confronta Álvaro.